Tô lembrando até agora do seu beijo quente Você faz de um jeito que é diferente Mas por que cê não volta? Eu vou passar um dente fino na cidade toda Preciso te encontrar uma última vez Pra devolver o mel da sua boca Vai sentir na pele o que você me fez Você mandou braça na cama E eu caindo direitinho Um trouxa que ama E o que me dá raiva Que mesmo você não prestando Eu continuo te amando Você mandou braça na cama E eu caindo direitinho Um trouxa que ama E o que me dá raiva Que mesmo você não prestando Eu continuo te amando Você mandou braça na cama Vou lembrando até agora do seu beijo quente Você faz de um jeito que é diferente Mas por que cê não volta? Eu vou passar um dente fino na cidade toda Eu vou passar um dente fino na hora do seu beijo quente Eu vou passar um dente fino na hora do seu beijo quente Eu vou passar um dente fino na hora do seu beijo quente Eu vou passar um dente fino na hora do seu beijo quente Eu continuo te amando Você mandou braça na cama Mandou, né? Obrigado, gente Eu vou passar um dente fino na hora do seu beijo quente